Música Na manhã dessa segunda-feira, o prefeito Silvio Rafael, e o diretor administrativo da Corsan, Marcos Vinícius Vila de Almeida, assinaram o contrato de cedência da área da antiga Corlac, para que seja destinado ao uso dos bombeiros voluntários de TAPES. Esse é um momento de alegria, da gente poder estar, de algum modo, contribuindo com um serviço, é até quase, eu não tenho de dizer, de utilidade pública. Na verdade, o serviço dos bombeiros voluntários é de alta utilidade pública, de extrema relevância pública para o município de TAPES, e eu posso dizer, inclusive, para os municípios da região, porque não foi uma nem duas vezes que esse grupo aqui, de pessoas corajosas de TAPES, ajudaram a servir, atender demandas em outras cidades. Aquele lugar onde era a Corlac, será ali agora o quartel dos bombeiros, um lugar amplo, um lugar adequado, e que fica estrategicamente posicionado. Estão muito felizes, né, aqui por esse momento, de a Corção nos propiciar também essa dádiva de ter que passar pela Prefeitura, um ato que poderia ser direto, mas, enfim, há uns empecilhos legais, e que tem que passar pela Prefeitura, para a Prefeitura passar para os bombeiros, que são nossos parceiros. Nós temos aqui os bombeiros como parceiros, e que a gente chama atenção, que até para a população, que os bombeiros também passam por dificuldades, às vezes, por falta de fundos, de numerário, que a Prefeitura passe uma pequena quantia para eles, que a gente considera pequena ainda, que tomara, Deus, que a arrecadação melhore, que a gente possa crescer esse nível de repasse, mas eu acho que a população também deveria, mais e mais ainda, ajudar os bombeiros, porque é uma instituição que dá certo. Bombeiros voluntários, a gente tem e sabe, que são pessoas que se doam. O nome de um voluntariado já diz isso. São pessoas que não têm obrigação, mas estão ali diretamente fazendo plantão, enquanto a gente está se divertindo, estão ali cuidando das nossas vidas, eu diria assim. É nas enchentes, é nos incêndios, é na invasão de insetos, de bichos, enfim, nas propriedades estão ali prontas. Então, eu agradeço de coração, Marcos, essa prontidão da Corsã em nos agraçar com aquele prédio, para que nós podemos repassar para eles essa concessão de osso. Obrigado. 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 Obrigado.